Pronto Cadê ela? Mande ai no discord Que isso meu carajapinha Será que eu to na narração? Vai aparecer, vai aparecer Histórica de partida, tu quer ver a ultima partida né? Eu chamo a botar a ultima partida, vou compartilhar aqui pra galera Pronto, ta iniciando aqui já Compartilhar aqui a live pra galera da ultima partida Fala lá que é a ultima partida Certo Live ai Live ai da Última Partida Que não foi Tá transmitindo diálogo, Caes? É, tá pô Tô até compartilhando aqui pro povo Com narração E Japinha E Lucas Rapaz, seus cabos estão querendo treinar uns picos diferenciados aqui pra jogar contra vocês viu? Queria dizer nada não, mas Queria dizer nada não, mas Se der certo aqui Se explica ai Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos assistir Vamos assistir, vamos assistir Já ta passando na tela do jogo Deixa eu ver aqui agora, viz Deixa eu botar no ao vivo Tá, tá passando na tela do jogo já Tá, tá Poxa, saiu da live aqui, mas eu to voltando Tu saiu da live? Eu to voltando pra live, pera ai Eu to voltando pra live, pera ai Tu fecheu a live, japa? Fechei a live? Fecheu Não, mentira, pô Fecheu Fechei não, pô Espera aqui, japa Não, pô Tá transmitindo Tô aqui pelo celular Ah, tá de boa, tá de boa Vamos embora E vamos analisar essa partida aqui Que está se ensinando agora Em Summoners Reefs Um replay que aconteceu de hoje Entre o time Auxílio emergencial Do lado azul Contra o time Come crazy Do lado vermelho Essa foi a terceira partida do Do Da MD3 Que terminou 2x1 Foi um jogão Essa foi a melhor partida na minha opinião Essa daí o trono tá dançando Tá feliz Mostrando mais tria Felipe Tá tudo no muito alto Organiza ai, Japinha O tab Organiza Fechar a porta aqui do quarto Ai, ai, ai Agora os times começam a fazer seus buffs Ali no chat E Nego Drama vai Pedindo bom game ai pra galera Da vida da mesma forma Vamos lá Aqui na top lane já tem trocação Será que o áudio tá ao vivo? Já Tá, tá, tá Porque eu tô narrando aqui pelo Deu uma travada ai, mas foi normal aqui Foi porque eu dei o autávio aqui É... Tô comendo que tu tá narrando então Não, mas tá, tá sim Porque eu tô na... Eu tô comentando também aqui Pela live Não tô comentando pelo jogo aqui não Uhum A bot lane ali vai trocando Com essa cena E foi pra cima dessa vene Tá batendo nessa Miss Fortuna Miss Fortuna foi obrigada a sair E vai... E vem chegando a Mumu Esse é a Mumu Quer kill ai nessa bot lane E foi pra cima da vene Atordoou E garantiu a first blood Pra Miss Fortuna Essa linguada foi boa Foi, pô Ó, Lulu foi obrigada a sair com flash E... E shame F... E shame FI buscou, viu Ela não viu o peixe ali Ela não viu o peixe aliada, Lulu Foi o crime do crime, pô Justamente Opa, a Alyson vem chegando aqui no top Colocou o Pilar na frente do Malcar E o Malcar foi obrigada a flash Pra sair Poxa, e voltou pra cima do... É boa demais Que isso, gente O que foi isso? Pelo amor de Deus E cai trono de vai, pô Ah, trono, pô Deixa eu tirar isso aqui Sei lá, ele vai pegando suas almas Ó, já vem umas paradas massas do que eu aprendi nesse player Aperta aí A tecla X Pra tu ver o que faz Deixa eu pôr essas paradas Não, ali do tempo não Porque senão os cabos vão saber a hora que vai acontecer as coisas Certo Aperta X aí Apertei, apertei aqui Ó, aí eu acabo a ver o Gold Do... 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 do time, tá ligado? Na... 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 Olha essas coisas Aí, do lado da tecla X A... a segunda tecla... à direita da tecla X Aperta aí, que eu não tô lembrado qual é no teclado aqui É o V Apertaço? Apertei, ah, muda o mapa ali Acabei de ver Não, não é o mapa não que muda não É isso aí, é isso aí Você vê a visão do time vermelho Do time azul E de todos Isso é bom pra ver Como é que tá a visão do Rio Essas paradas Na hora de pick-off Legal, legal Vê se eu tenho visão Mas esse teu X eu não sabia não Mas olha só, eu tava com muito... eu já tava... Só de de farm eu já abri quase 200 de... de... de diferença de vidro, pô É, vidro tá além de vegar, né? Uhum A partida foi tão longe assim pra tu abrir esse tanto de farm na frente? Não, pô, ali ó 35 a 28 de farm, pô Ah, pra mim... 200 de farm, pô, tô vendo... Hum, 6 de farm Não entendi outra coisa Não, pô, tô vendo... tô falando aqui agora da partida, pô Não do que aconteceu no jogo todo Aham Aham Pois é, você já tá aí com... Poxa, por que essa peste tá tão baixo, pô? Tá 30 Tá bom Ó, e a Dayot foi pra cima desse trailer, hein? O Thanos matou o Arongage, mas... Foi morto pelo Japinha Esse que está na HANA aqui a partida agora Aham Tu tá atrás de fazer o quê? Não tô, vou diminuir um pouco aqui Ah, tá tudo muito alto aí, velho Nossa, que cera Dá uma arrumada aqui Mas normalmente fica em 60 Até porque tem outros programas abertos, entendeu? É, entendi Normalmente fica no 60 Mesmo que eu tô... Agora vai dar uma travada Ué, é uma boa travada aí Até arrumar Placado e abaixo tava 2 contra 2 Talvez mude agora quando a gente voltar pra partida Não, não, não vai mudar não Não vai mudar não Não vai mudar não Pela de 20 Abre oänner incendio Vem aqui os comentários de LaLive Vou deixar padre Pela de 40 Mas tudo bem Olha, levou uma trilha Rapaz, velho Até aí Aparentava que o time azul tava na frente Mas nunca tava, tá ligado? Porque vocês sempre abriam vantagem no pau Mas ó o ouro, tá igualzinho o ouro Tá, então Mas o time azul tem mais kills Mas isso, ó Se você for ver Até naquela primeira rodada que o meu time jogou Que tava perdendo Tomando um pau nas kills Ele tava empatado em ouro A todo momento, pô Isso faz muita diferença Tem que fazer hoje que vocês tavam assim também Porque kill Você ter kill, mas não ter vantagem de ouro Não adianta de nada É só um número É só um chance de você dar um neutralizado Pro outro time dar mais ouro Pelo abrir vantagem Ah, justamente Mas essa hora aí Que a Dayot tá roubando esse red aí Vai dar muito ruim pra gente A Dayot ficou ali perdido Foi pra cima de Irlanda Deu um atordoamento Mas vai ser eliminado por Vitor Hugo Se a questão O Vitor Hugo pegou uma skill, bicho Que... Foi Que se ele jogasse melhor Ele tinha carregado o jogo Tinha, pô Tu errou o charme aí Eita Eita, vi o flecha de cara no pilar Mas acertou o stun Tá indo pra cima de tu E eu acho que ele vai pegar mais um kill Opa Vai, vai pegar aqui O Trandom morreu ali também pra cena Foi um kill pra cada lado Então Então Isso aí foi o que compensou Entendeu Então Eles pegaram o dragão E ficou com duas kills na mão do Veigar Eu achava que esse Veigar Pronto O replay travou aí Na live Ele pegou três kills Quase que essa Dayot rouba esse drag Caramba 3 barra zero Ah, o Alisson tava morto Nossa, véi Essa Dayot passou muito Ele, ele esqueceu de irmaitar, pô Se ele irmaita ele rouba É Eu pensei que o Timaozy tava fazendo sem jama Mas, nossa, é Eduardo botando pressão em Kai pra caramba Mano, isso que porra Acho que Kai tá ignorando o menino, pô Ignorando pra levar a torre É, mas Kai tá na vantagem no farm É isso Agora que eu vi Demais, pô Tem prestado atenção na Mada, aí eu tô Ele, ele tá dando muito dano em Kai, pô Ih, amigos Caramba Olha isso, Eduardo vai solar Ah, Eduardo vai solar ainda Rapaz Rapaz, não solou pouco, bicho Não é isso, pô O Malka já tinha do Basel Já tinha item O Shen não tinha não A diferença ali de 20 de farm no top Não joga uma diferença de 10 de farm Mas daí tá dois campos na frente O Pif... Eita Eu vou ali a linguada O Amo Mui foi pego, hein Foi pego pelo covo aí do Vegar O Vegar abandonou o Eduardo E Eduardo levou o dano total, meu amigo Olha, olha, olha se liga essa play aí Essa play aí eu lembro A gente... Eu não lembro se a gente mata o Vegar, não Mau, ele vai tirar do meu chavo Kai tirou ele do meu chavo Cara O Malka é chato Porque ele faz essas coisas, velho Tem muito boneco que faz isso Opa O Amo Mui foi pra cima Agora encaixou seu ultimate E já tinha quase pegado a eliminação Mas o neutralização ficou pra O Amo Mui Se tu pega isso, seria muito bom Seria, pô Mas eu tava, ó Com 15 de farm a mais Tava Com 1 aqui Ele tava com 3 Mas Eu tava com mais level que ele, tá ligado E eu tinha mais dano Porque eu tinha incendiado São 20 de farm na frente Que tem dele Muito farm Placado visão da Lulu Tá bem alto Pra quem ainda não pegou as warts Mas ó Olha, olha essa briga aí Olha essa briga aí Que vai acontecer Opa Alisson foi direto ao ponto Pegou o arauto Mas vai ser eliminado O Vítio chegou ali É só É só matar Mas não matou Olha isso Olha como ele mata Olha como ele mata Eu fiquei muito puto Nessa hora aí Bicho Fiquei puto demais Tu não acredita Vai morrer por besteira Assim Eu não lembro se eu solei alguma vez Vítio nessa partida Tu solei uma dieca, não foi? Rapaz, eu não solei não Porque ele saiu todas as vezes Ele saiu com um pelo de vida Mas a dieca, eu não tava de incendiar A de karma Se eu tivesse de incendiar Eu tinha só lá Mas a dieca, eu salvei muito os karma Com o escudo da karma Salvei muito o ADC Ouvi, ouvi Eu acho que eu solei ele aí agora É Só o não Ojei, ojei Mei Mas se essa torre da autotiro já tinha Tu tava em mal ganho só Tava Faltou só incendiar pra me solar ele Eu tava no cooldown Então tu vai ganhar a fecha agora Vai sair do trano Provavelmente A Momo chegou pra dar o cu UITA PORRA A Momo tacou o ultimate A sorte que o Shen chegou pra salvar Mas não foi o suficiente Com um kill pra cada lado Shen pegou a Momo A Momo pegou o trano Ó, essa outra hora aí Ó o que vai acontecer Ó o que vai acontecer No No mid Olha isso aí Eu fiquei muito puto com o Kai Fiquei muito puto Porque Olha isso aí Ele vai dar kill Pros caras Tá ligado Aí depois que ele morre Na hora que ele tava Correndo aí do mato Que ele já tava sem vida Tá ligado Aí ele fala Japa, me ajuda Me ajuda, Japa Aí quando eu fui ver Ele já tava sem vida Aí ele achou ruim Aí eu falei assim Não, Kai Mas tu tem que avisar antes Porque eu não vi não Eu tava concentrado aqui Eu tava muito concentrado Nesse jogo Ele já faz um 0-2 No top Ele jogou muito mal Mas eu entendo Porque O filho dele tava chorando Olha essa briga aí Que vai acontecer No bota agora Meu time Aí o Vite chegou O Vite chegou Arregaçou todo mundo Matou um Aí ó Quem vai chegar Plá O Ari Braba demais O Ari Braba demais Ah Pai Sari Joga demais Bicho Matei dois E deixei os outros Sa veira da morte Só que o janta me mete um dia O macaque não pula No ano Aqui eu tô transmitindo A partida Sempre Olha o YouTube Pra você ver Tava que só diz que ele é bom no jogo Ninguém joga bem Só ele né Não Mas você viu a play ali Que eu fiz no bot Vim Vim Essa partida foi muito boa Olha isso A gente abriu 3k na frente dos cabos E tava empatado na skill A gente abriu 3k só no farm Enquanto não mudasse a formação Que tá Tu não vai ganhar não Eu acho que a formação deles é boa Mas Eu acho que Os caras tão jogando só pra Caio Só pra Caio Não, não Sabe por que não é, Japão? Porque vocês 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 têm um mid Vocês têm um mid Vocês têm o ADC Eles só tem Caio Se Caio ficar fraco Cabo Mas a Isla É, tem Caio e a Isla Também joga muito Mas a Isla Tá de suporte É Amigo Essa play aí no bot Foi muito trollagem do meu team Olha isso aí A sorte foi que Leo salvou a play Matando Matando o Caio Mas Pelo amor de Deus Olha isso aí É muito troll O Leo vai muito pra cima Pra bater Ele não sabe usar o range Ei, olha a diferença de farm minha pra Vito Eu já tava com 3 kills E 5 assistência E Vito que tava 4 barra 0 Já tá 4 barra 2 Mas tava muito lag mesmo lá Mas isso aí não quer dizer nada não Não sei se foi culpa de lag não viu Porque eles ganharam a primeira Já tava lagado Quem? Tava lagado O do Eduardo Tu tava lá Tu tava lá Tu tava lá Era serve? Ah O bom foi o Eduardo Brigando no chat do YouTube Eu ri Eu não Ele dizia que tinha feito espaço Quando eu matei Eu nem joguei Eu não tava Olha esse charme Que eu acertei Aí no mid Na venda Se liga só Play Eu e Leo jogamos muito nessa partida E a MF deu uma zuta Cara É porque eu tava entrando Pra assassinar Vito ou Caio O que eu achei que poderia melhorar Essas ult E a Dayu Porque demorava muito a ult Eu também Eu acho que Caio não participou do jogo A sorte foi que ele também A sorte foi que ele também não deixou Não deixou Caio Maracajá Não deixou o Eduardo jogar também Mas Caio Maracajá praticamente não participou do jogo Ô Japa A narração não fica vivo não Japa Por exemplo É porque no computador aqui Tá um pouco antes Mas eu tô narrando pelo YouTube Eu tô pelo YouTube também Entendeu? Mas eu tô vendo o jogo pelo PC Ó Eu vou dizer um momento aqui Peraí Tinha um momento bem importante Aí que você vai ver na live Que vai sair atrasado Eu não tô escutando na live não Eu só tô assistindo Muta a live Não, mas escuta a live Pra você ver que vai sair atrasado Por exemplo Ó O que que tá passando aí na live? O que tá passando aqui na live agora É uma Lulu no Mii Então Aqui também Tá igual Mas escuta minha voz Dentro da live Quando eu falo que a Lulu tá no mid Nesse momento Aí Lucas Acho que tu tá com a live Você tem que fechar Multar a live E isso falar só pelo Discord É pô Que bom que você é atrasado A voz do Discord Na live Não sai não Olha aí ó Prazer Ó Tô escutando aqui Lucas Tá normal Calma, calma, calma Ei Essa hora aí Eu tava achando Ó Leva a torre MF leva a torre MF leva a torre Essa hora que a MF foi levar a torre Eu xinguei ela Porque achando que ela ia morrer Ela tava falando Eu vou se matar Eu vou se matar Pra levar a torre E eu xingando Não se mata Vai dar aqui o Pavene Ó Aí tem uma play aí no mida agora Olha o que vai acontecer Eu vou acertar um charme Caio Ó só Acertei o charme Deu o dano todinho A MUMU ficou preso A MF só vai voltar Se liga só Vai matar todo mundo Só na ult Tá ligado Caralho Que flan com um bom na boca Ela Pegou uma posição ali Muito boa Tudo bem Porque eu tinha Já praticamente Matado o Kai Mas ela Essa play aí Dela foi muito boa Porque a MUMU Lutou Prendeu 4 E ela lutou Tá ligado Mas olha isso A gente perdeu Olha na live Vamos parar Da agora Olha na live Dragão morrer agora Dragão morrer agora Olha quando vai sair Essa minha voz Na live Tá sério Acabei de ver Aqui Tá um segundo Tá um segundo Atrasado Um ou dois segundos Atrasado Ah mas a gente Tá comentando O jogo Tá narrando Narrando Entendeu Eu só comentando Não tem como Narrar Só pra me passar Em branco Tá ligado Porque foi um jogo Bom Foi um jogo bom É mais pro pessoal É mais pro pessoal Assistir Tá ligado Porque não deu pra assistir Do que pra narrar Mesmo Você estava Uma coisa que eu gostei De vocês E Kai também Eu tentei Kai tava fazendo Pelo Achei bom Era a toma Lá da cara Que você tava fazendo Tipo Um jungle Fazia uma jogada Aí tinha Counter Gun Aí tinha uma parada Não toca Um ou outro Responder Tá ligado Olha essa play aí No middle Eu vou acertar O charme Acertei o charme Mas daí A linguada Estouramos A Lulu Eu tava com muito dano Tá vendo como é bom Ter um team balanceado Todas as lentes Fortes Ah mas o meu time Não tem todas as lentes Fortes Nós tem Kai Não Olha só A gente vai ficar Olha só A gente vai ficar Forçando Eu vi essa jogada Eu vi essa aí A gente ficou forçando O bota E os cabos Forçando E o time deles Ficou perdido Com isso aí Boa Isso aí é o final Do jogo É Do meio pro final Já Não Isso aí eu já cheguei Nessa hora O Leo vai chegar Vai ter luta aí Vai acabar agora O jogo É agora que acaba Eu nem lembro Foi bem rápido Foi bem rápido a partida A gente talvez vá até primeira Porque eu não olhei os tempos ainda Mas talvez a gente vá É Talvez a gente vá até primeiro Porque as duas vitórias da gente Foi muito rápida Tá ligado Foi Então o tempo de vitórias da gente É Vai ser agora mesmo O tempo de vitórias da gente Diminuiu muito Caralho Vocês dievar com os cabaios A gente tá muito brabo Bicho Vai cair maracajá Vai cair maracajá Por causa do menino Por causa do filho Chorou a partida todinha Não foi Chorou A partida todinha Bicho Mas ele não tem culpa A única hora que a gente passou Nas kill A única hora que a gente passou Nas kill Foi agora No final Aura Abriu 10 escadas de diferença O negócio de vocês agora É melhorar só a comunicação Tá ligado Continuar melhorando Vocês ficam muito top Eu acho que vocês ganharam na calma Os dois jogos Foi pô A gente jogou muito bem O segundo jogo Deu pra ver na transmissão lá? Deu 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 Mais ou menos Mais ou menos Então O negócio foi esse pô A gente jogou muito bem mesmo Deixa eu fechar aqui a live Pera aí Deixa eu fechar Deixa eu fechar Deixa eu fechar